O imóvel possui muros altos, cerca elétrica e câmeras espalhadas por todos os cantos. Mas nada disso foi capaz de deter a ousadia dos criminosos. O assalto aconteceu na tarde de domingo. Por mais de duas horas, o casal e as duas filhas ficaram na mira da dupla. Para quem passou pela experiência, uma sensação de total impotência. A sensação é a pior possível. Eu pensava nas minhas filhas, na minha esposa, pensava em mim. E tinha que fazer tudo o que eles queriam. A gente fica uma marionete na mão deles. Nenhum cômodo da casa foi poupado. Os assaltantes levaram seis televisores, roupas, joias, aparelhos celulares, enfim, muita coisa de valor. Um prejuízo ainda incalculável. Essa tesoura e essa faca foram utilizadas pela dupla para cometer o crime. Os dois criminosos entraram por aquela porta que dá acesso ao quarto de uma das crianças. Assim que eles invadiram o imóvel, eles vieram para esse outro quarto, que é o do casal. E aqui a bagunça é generalizada. Muita coisa foi levada. Assim que eles saíram daqui, eles também vieram para esse outro quarto, que é o da filha mais nova. E muitos objetos de valor também foram roubados. Só que o que chama mesmo a atenção é que quando eles acessaram esse outro cômodo, que funciona o escritório da casa, eles vieram exatamente para esse local, onde funcionava a central de vídeo monitoramento. E aqui todos os equipamentos foram levados, para que eles não fossem identificados por meio das imagens. O pior momento que eu já passei na vida, porque eu pensava neles, depois que tivessem tirado tudo o que eles quisessem, de poder fazer algum mal, inclusive o meu esposo. Na ação, um dos carros do casal foi levado pelos criminosos. O veículo já foi localizado. Existem quadrilhas cujo modus operandi é exatamente a invasão de residência. Eles efetivamente, eles não são ladrões de veículos. Eles roubam também o veículo da vítima, mas não com o intuito de ficar com o veículo, mas sim como uma finalidade de transportar a mercadoria. Os momentos de pânico vividos por essa família tão cedo não serão esquecidos. Esses dois dias nós estamos praticamente relaxando em outro local, tentando voltar à vida normal, mas inicialmente a gente não pensa isso aí. A gente está sujeito, por mais que eu e meu esposo a gente tenta se precaver de toda forma, com questão de segurança, de questão de passar a chave em porta, mas infelizmente a gente está sujeito.